Tudo beleza, pessoal? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal, pra sempre ter vídeos novos, pra vocês ficarem sabendo. O nome do meu canal é Deuses da Luz, pra vocês irem lá no meu canal e, por favor, passem esses vídeos pra mais pessoas pra poderem ver. Bom, eu vou mostrar as minhas cartas, que até agora eu tenho de mais raro. Eu sei que não é muita carta, comparado com colecionadores. A indicação, pra quem gosta de assistir carta, é Capitão Hunter. Capitão Hunter, que aí ele grava bastante vídeo de carta. Ele é um colecionador de cartas Pokémon e eu também tô tentando começar a colecionar. Então eu dico ele pra vocês assistirem. Então, pessoal, eu vou mostrar minhas cartas mais raras, por enquanto. A minha primeira carta mais rara é o meu Dark Cry. Não sei se dá pra ver direito. Dark Cry. Dark Cry. O meu Dark Cry aqui, ó. É Froyo. Ele tá com Pesadelo. Lâmina do... Dubrelo. O... Pesadelo. O Pokémon ativo do... O Pokémon ativo do seu oponente agora está... Adormecido com Pesadelo. E com Lâmina do Brelo. Durante a próxima... O próximo turno desse Pokémon, ele não poderá atacar. Então, eu sempre usarei Pesadelo. Bom, pessoal. O meu... Minha outra carta aqui é o Mel Metal. O Mel Metal não é carta rara. Mas eu considero uma carta muito bonita. É uma carta V. Como vocês podem ver. E minha outra carta também da... Do... Da faixa. É o meu Mutio V. Eu tenho dois Mutio, ó. Dois. Pode vocês verem mesmo que eu tenho dois Mutio aqui, ó. Dois Mutio. Eu ainda vou ver onde o Capitão Hamptrush se encontra pra fazer... Nesses negócios aí, pra ele fazer doação. Que eu quero encontrar com ele e dar um Mutio pra ele. Se ele não tiver. Lucario. Esse Lucario é muito bonito. Astro Cintilantes. Nesse pacotinho do Astro Cintilantes. Esse nosso pacotinho dele. É muito top. E eu consegui essa carta aqui, ó. Meu Flyuan V. É a minha carta mais rara. E mais querida. Ele é muito bonito. O corte dele. Tá perfeito, pessoal. Não sei se tá focando a câmera. Mas tá perfeito o corte. O corte dele não tem erro. A câmera não tá focando. Ó, agora focou. O corte dele não tem erro. E ele também é ver. E é a minha última carta. É o meu Lucario V. Ele também é muito bonito. Olha só. Ele é muito top também. Ele... Tem uns ataques até que bons. Eu esqueci de mostrar os ataques. Dos meus outros Pokémon. Mas no próximo vídeo... Ah! E eu esqueci de falar uma coisa. Deixe um link... Não, link não. Escreve aí nos comentários. Que vídeo vocês querem que eu grave. Porque... Eu sei bastante de Pokémon. E joga o Minecraft. Então... Todo final de semana. Se vocês quiserem. Eu posso gravar um vídeo. Gravando de Minecraft. E aí... Eu não sei se vocês vão gostar. Ou se vocês vão querer alguma coisa assim. Aqui ó. Aonde veio o Mewtwo. E uma caixinha pra guardar. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Deixe o like. Pra sempre ter vídeos novos. Vocês ficaram sabendo. Então... Tchau. Até o próximo vídeo.